Música Olá galera, tô com o Last Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, acabei de gravar um vídeo aqui mostrando para que serve os mapas locais e entregas Ficou bem legal, tá? Provavelmente eu vou lançar antes deste vídeo aqui, esse aqui depois, certo? Então já corre lá para você poder estar assistindo este vídeo aí também Vou deixar no comentário fixado, aí nos cards passando aí também Só clicar hoje, agora a gente vai abrir as caixas do infinito, né galera? Sucesso demais! Vamos dar uma olhada nas skins que tem aqui, tá vendo? Da mochila roubo do século, tá? Olha aí, a gente tem uma mochila da hora A gente também tem uma moto aqui não tão da hora assim, né galera? E uma mochila aqui que foi a primeira, caraca, foi a primeira, hein galera? Aqui no jogo aí, com skins assim, né? Só tinha mochila tática Essa daqui foi quando que veio o laboratório, né? Veio ela e mais um aí, né? Quem lembra? Deixe nos comentários aí, tá? Beleza? Vamos lá que eu vou sair aqui do mapa E já considera deixar aquele like, que são da hora pra fortalecer de início de vídeo Deixa também aí nos comentários quantas caixas dessa do infinito você já tem Você tá juntando essas caixas, né galera? Ou não? Eu no caso é que eu tô juntando elas, porém eu vou abrir elas agora Junto com vocês Eu só vou deixar essas que não tem tempo aqui, não Beleza? Essas que não tem tempo aqui, eu vou ficar com elas normal Aqui na caixa de mensagens, eu tenho que abrir esses filhotes também, tá? Beleza? Vamos lá então, agora por qual que eu começo, hein galera? Eu vou começar já eliminando essas daqui, ó Eu gostei dessa mochila, tá? Então vamos abrir ela, galera? Eita dói! Será que vem? Veio a mochilona e o novo estilo de mochila Agora vem o outro aqui, galera Ó, é o símbolo da sorte, né? É... Pra... Se eu der sorte, eu pego ela nesses pacotes do infinito aqui Beleza? Essa daqui... Vamos abrir? Olha lá! Já veio a mochila garantida Essas caixas aqui que vem o nome dela escrito Já vem a mochila garantida Ó, mochila crânio Então se você quiser já garantir a mochila Essa daqui no caso amarela Tá vendo, ó? Caixa do infinito muito raro Que é essa daqui, né, galera? Que tropeça daqui Essa azulzinha aqui, galera Essa outra Pacote do infinito raro, né? E a roxa É essa daqui, né? Beleza? Vamos abrir então Que essa daqui já vai vir a mochila que a gente quer Olha lá, galera Já veio a mochila que a gente quer Tá? É... Liberou outra ali Não tão interessante assim E ela sumiu Ó, sumiu das caixas de mensagens aqui Agora deu só mais um pacote extremamente raro Deixa eu... Eu vou desligar um pouco esse som aqui, né, galera? Vem cá Viu... Haha Eita, nós A skin da caveira é monstruosa, né, mano? Da hora, hein? Essa daí foi da sétima temporada Agora é moto isso aqui Ou é mochila? Não, é moto Estilo tubarão, hein? Olha aí, galera Motona Beleza? Vamos deixar essas caixas aqui Vamos abrir um pouco desse pacote do infinito raro, né? Quer dizer, normal Pacote aí que a gente ganha nas caixas Vamos ver se a gente ganha alguma skin aí com elas, né? Kits médicos, tá? Vamos lá Essa caixa aqui ela deveria mudar, né, galera? Ficar ganhando... É... Vai na caixa de mensagem E vai lotar de roupa da militar e kits, né? Beleza? Olha aí Já ganhamos mais uma mochila, hein? Mochila do personagem Essa mochila aqui é... Haha Alguém gosta? Eita, nós! Essa daqui eu lembro, hein? Duas! Galera do céu! Olha aí a sensação do momento Viu logo duas mochilas aí, hein? Ó Mochila estilo punk É... E a gente já vai ver lá Na... No roupeiro depois, né? Cara, deixa eu deixar o personagem até andando É... Pra base aqui Tá? Vou colocar ele... Corre pra cá Tá? Que no guestine Onde eu perdi invasão, mano Só que era dos Raiders Né? Eu fiz a live Deixei o... O personagem ali na caixa de ajuda Né? Foi tudo bem Foi tudo bem Foi tudo bem Acordei hoje Com os Raiders na minha porte Mano Minha parte Você pegou o que lá? Né? Olha aí, galera Mais uma mochila aí Certo, ó Mochila do lanche É, não Mochila do franjo Opa! Galera! Olha aí, ó Na caixa normal A gente pegou aí Uma mochila épica O legato Motoca Super hiper Mega Poderosa Né, galera? Será que vem mais uma aí? Tá? É... Vamos abrir essas caixas aqui Primeiro Olha lá Olha lá Olha lá A mochilinha A mochilinha, galera Mochilinha fantasma Dos mortos Beleza? Agora veio do Ete... Ó, Etevaldo O turista... É turista universal? Eu não sei Um cara legal Né? Vamos lá Mais uma Eu quero skins Galera Muitas skins Beleza? Eita! Olha aí, ó A mochilinha do Etevaldo Beleza? Essa mochilinha é da hora, tá? E essa daqui, ó? Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Vamos lá Eu quero ganhar pelo... Mano, eu não vou falar o que eu quero ganhar, não Se não é que ele fala Ah, você quer? Você quer? Já sabe o restante da frase, né? Galera Quem sabe o restante da frase aí? Comenta Marca aí um minuto aí Né? 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 Você quer? Ah! Como que é, então? Né? Ó, temos mais uma, tá? Beleza Tamo ganhando Aí, ó Tamo ganhando as coisas boas aí, hein, galera? Com a caixa do pacote infinito normal aí, ó Mais uma Mais uma Continua que tá bonito Tá legal desse jeito Né? 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 Vamos ver Oh, sumiu Na hora que ia ver a skin Bonitinho, manso Né? 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 Mais uma Três Cara, eu acho impossível isso acontecer Eu ganhar as três premiações Né? Galera Alguém já ganhou as três premiações? Não Isso é impossível acontecer Tá? Esse jogo não tá programado pra isso Me mostra o contrário Tá? Tá aí, ó Vídeo Né, galera? Pessoal Ó Mais uma Épica Mas eu quero ver Ganhar as três Olha a modelo alasca Hum Que legal Eu queria pra falar a verdade Aquelas motos do triciclo Né? Pra eu poder tá usando lá na Na central Cadê? Vem a modelo triciclo Vai me surpreender Eu tô ligado Que ele vai me surpreender Cadê? Ó Ó Mais uma Modelo ali do Do barril Cadê? Ó Let's stop Essa aqui é legal Beleza Me surpreenda Vem aí É Os três Né? Os três Os três prêmios? Uh Olha a motoca Só motoca bonita E essa daqui Eita Eita É só moto Bonita Né? Ó Oito caixas Caraca Eu juntei caixa pra caramba Beleza? E vou continuar juntando Tá, galera? Vamos lá Vou abrindo em live Conforme a gente vai ganhando Vou juntando Que fica legal Fazer esses tipos de vídeo Que você gosta, galera? Esses tipos de vídeo Assim Abrindo As caixas do infinito É até legal Uma novidade também Porque antes Eu guardava Todo mundo guardava As caixas do infinito Pra poder tá Fazendo o bug das mensagens Né? Agora ele foi corrigido Porque ele tá lá só lá Ha 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 Agora não dá, né? Você não vai conseguir Agora gasta Gasta tudo É, não veio Beleza? Não veio nenhuma Não veio mais nenhuma É Vamos abrir agora Essa daqui Tá? Ó Aqui veio o lança-chamas Galera Vamos ver o que vem ali De interessante A motoca já vem como padrão Não veio mais nenhuma Outra premiação Beleza? Veio uma outra moto aqui Tá? Só mano Parece que é tudo igual As motos Não era igual ali Que eu peguei? Né? É E agora do Infinito Extremamente raro Pra gente ganhar A moto de neve Né, galera? Olha aí, ó Beleza? A moto de neve Ah, não acredito nisso Ha 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 Pô, velho Tanto skin pra mim vir E pra vir, né, galera? Vai ver a skin do pompeiro Da pompeira Ha 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 Ai, ai não Ai não, né, meu amigo Me ajuda aí Beleza? Então foi isso Eu acho que eu vou ganhar mais uma É, eu vou ganhar mais uma aqui Tá, galera? Nossa Vou ganhar mais uma Ha 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 Beleza? Tô no level 70, hein? É, 75 Já ganha mais uma caixa do infinito aí E como comprou o passe Continua pegando itens infinitamente 12 dias Já tô no level 70 Vou ganhar bastante caixas Aí Do infinito, tá? Vamos voltar pra base aqui, galera E se não deixou o like É a hora Agora é o momento É o momento de você deixar o like no vídeo Não vai embora com ele não, né, galera? Tô sem O pessoal tá aí Ah, Cecília, vídeo aí Tá, vai embora, né? Tá indo embora com o like, rapaz Olha isso aqui, né, velho? Deixa ele aí Vai embora com ele não E se é novo no canal Também já se inscreva Pra você não perder Nenhum vídeo novo, né? Conteúdo que vai se ter aqui constantemente Galera Vídeos todos os dias As lives aí 21 horas Né? No YouTube Olha o tanto de coisa nova Eu não tinha Ó, tudo novo Tudo novo, tá? Vou até fazer um vídeo aí Shorts Mostrando todas as mochilas E skins aí Atualizados, né? Olha isso aí, ó Olha aí O DT Do DTzinho Vai marcando aí, galera Vamos voltar aí, ó Vai marcando Qual que você gostou mais? Um minuto aí No vídeo Dá pra marcar, né? Que nem aqui do meu Aqui tá 10 minutos e 20 Mas a edição Vai ter menos, né? Ó, vai marcando aí Qual que você gostou mais? Né? Um minuto dele aí Pra galera poder tá vendo também, ó Mochila aí, né? Sport Tem essa neon, galera Ó, mochila neon Né? Tem a do Voodoo DTzinho, né? Tem essa daqui também Estilo Punk Galera Amazon Prime Essa outra aqui Última parada, né? Que era do bar Tá? Presente de aniversário Tem essa da França Beleza? Olha aí, ó Pacote do infinito De cada temporada Tem essa outra aqui Do Fantasma De fim-dia dos mortos De 2021 Né? Tem essa daqui também, ó Encontra no pacote infinito Tá vendo? Um monte de skin rara, galera Que praticamente ganha de graça Agora, né? Recompensa da temporada 26 Tá? Olha aí, ó Temporada 28 Beleza, galera? Tudo em um Né? Colocou tudo em um ali, ó Essa daqui é do pacote Do evento aí Que teve, né? De Halloween Essa daqui do crânio Sétima temporada, hein? Galera Beleza? Tem essa outra aqui Turista Tá? Essa daqui eu já tinha Essa eu já tinha A mochilinha de dinheiro Temporada 29 Beleza? E a última aí Que a gente ganhou hoje Que é a símbolo Da sorte Né? Beleza? Então tem essas skins aí Tá, galera? A gente não ganhou nenhum skin De personagem, né? Deixa eu ver aqui Roupa íntima É, ganhou essa do tigrinho E ganhou Essa daqui eu já tinha Não ganhou nenhum skin Não veio nenhum skin Veio skin de moto Pra caramba Agora a skin de personagem Veio a do bobeiro lá Pra ganhar depois, né? Agora as motos novas aí Que a gente ganhou Vamos dar uma olhadinha Tá vendo, ó Legado A quantidade de tintas aí Que pede Odeiro legado Temporada 18 Temporada 18 também Beleza? Tubarão Temporada 33 Essa daqui já ganhou Já é ela pronta Só usar Né? Essa daqui, ó Tintas Essa aqui é do caminho Do sobrevivente Essa aqui vai usar tintas Ainda usa tinta branca, hein? Caraca Peregrino, né, galera? Olha aí, ó Temporada 21 Caçador de cervos Beleza? Tigrado, né, galera? Olha aí, ó Temporada 10 E essas outras aqui Eu já tinha Essa aqui eu ganhei Lá no poço de gasolina Tá? As outras eu já tinha Foram que a gente ganhou Aí hoje Tá? Então, aí, tamo junto Obrigado pela sua presença Aí no canal, galera É... Deixa eu ver aqui Ah, tem invasão de vingança Lá fora Tá certo, né? Vamos colocar uma coisa aqui Pra eles poderem Tá levando depois Beleza? Se inscreva no canal E marca as notificações Considere também Se tornar membro Aí do canal, tá? Tem a opção aí De seja membro E confira os benefícios Né? Você vai ter acesso aí Ao grupo também Do WhatsApp, tá? Só ir na guia Assinatura Assim que você Assinar o membro, né? Tem uma... É baratinho, galera É o preço menor É o preço menor que tem aí 1,99, tá? Tem os outros níveis Também que você pode Estar fortalecendo Se caso puder E tem o nível De 1,99 por mês Né, galera? Você pode cancelar A qualquer momento É só entrar no grupo Lá também Beleza? Pra ficar por dentro Se você não quer ficar Entrar no grupo Ah, tem muita gente Conversando Tal, não sei o que Entra lá Beleza? No grupo VIP Que é de boa Tá? Tamo junto Obrigadão pela presença Um grande abraço E fui!